Ele tava acostumado com mulher cheia de frescura E ele que é lá do 011 e não era botequeiro Mudou pro 65 e tá ouvindo o Tchau Carreiro E tá ouvindo o Tchau Carreiro Trocou o sapatinho, o terno, o chapéu e bota E vive escutando moda de viola Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? Trocou o sapatinho, o terno, o chapéu e bota E vive escutando moda de viola Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? E quem é que não gosta? Da Bruna Viola ou Bruna e Barreto? Ele tava acostumado com mulher cheia de frescura Que chora pelos canos quando quebra a unha E passa no salão toda manhã E quem diria que o filhinho da mamãe se juntou com a caipira Tomava danoni e agora tá bebendo pinga Agora tá bebendo pinga E ele que é lá do 011 e não era botequeiro Mudou pro 65 e tá ouvindo o Tchau Carreiro E tá ouvindo o Tchau Carreiro Trocou o sapatinho, o terno, o chapéu e bota E vive escutando moda de viola Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? Trocou o sapatinho, o terno, o chapéu e bota E vive escutando moda de viola Quem é que não gosta, quem é que não gosta? O povo, o sapatinho, o terno, o chapéu e bota E vive escutando moda de viola Quem é que não gosta, quem é que não gosta?